Oh, na via interesseira eu vou te comer também Vou te arrastar pra violina, vou contar pra ninguém Prereca, vai, prereca, vem, prereca, vai, prereca, vem Ô, treta, come, se leve, pisa, teca, dia, vem Prereca, prereca, vem, prereca, vai, prereca, vem Ô, treta, cuca, eu quero ir, pisa, teca, dia, pá É, 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 é Ô, treta, come, se leve, pisa, teca, dia, vem É, 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 é Ô, treta, cuca, eu quero ir, pisa, teca, dia, pá Hoje ela foi cobrada, ela foi comer Arrastei ela pra base, foi sequência de rajada Pra, 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 pra essa essauffada Pra, 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 pra essa essauffada Vai ok, amor, tô pra mim, pra mim, pra mim Ô nove interesseira, eu vou te comer também Vou te arrasar pra VL, não vou contar pra ninguém Vai, 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 vai Ô treta, come, se leve, pisa, tem cadinha, vem Ô treta, come, se leve, pisa, tem cadinha 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 Hoje ela foi cobrada, ela foi cobrada Arrastei ela pra base, foi sequência de rajada Pa, 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 pa Legenda por Sônia Ruberti